Estou devolvendo esse gambá à natureza, né? Ele não quer sair, parece que ele não quer sair não. Vou ter que dar uma ajudinha a ele aqui e agora acho que ele vai sair. Na minha casa tem criança e ele estava assustando muito as crianças lá, eu tive que trazer ele para a mata aqui. Será que ele sai agora? Cadê ele? Olha o bichão ali saindo, olha o bichão saindo. Bicho bonito, hein? Bicho bonito. Ele é muito importante na natureza, né? Ele come escorpiões, lacraia, é muito importante para o sistema. Mas só que como ele estava aterrorizando as crianças lá, eu tive que trazer para a mata aqui que é o lugar dele. Ele está meio perdido ali, mas ele está pertinho da mata aqui, daqui a pouco ele vai encontrar seu caminho.